Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a May e hoje eu vim aqui falar qual foi o resultado das aquarelas que eu ganhei da Camali que eu utilizei no meu primeiro desenho. Então, primeiramente eu sou uma artista que utiliza vários tipos de materiais ao mesmo tempo. Então eu uso aquarela, lápis de cor e acrílico na maioria dos meus desenhos. Então a primeira coisa que eu fiquei preocupada era se essa aquarela ia conseguir funcionar bem com os outros materiais que eu utilizo. Quando eu passei as primeiras camadas, que vocês estão vendo aí, eu já fiquei bem feliz. Porque você pode ver que ela tem uma cobertura ótima e ela não fica manchada, porque tem umas aquarelas que mancham bastante. Essa não mancha e ela tem uma pigmentação ótima. Você pode diluir ela bastante e ainda assim a pigmentação é excelente. Outra vantagem que eu notei é que as camadas secam bem rápido. Eu tenho algumas aquarelas aqui que levam bastante tempo para secar. Isso me atrapalha um pouco, porque eu geralmente gosto de trabalhar o máximo de horas possíveis no mesmo desenho. Então elas secam bem rápido. E não só secam bem rápido, como você pode sobrepor elas sem interferir na camada de baixo. Tem aquarelas que você, quando passa a camada de cima, acaba misturando com a camada de baixo se não estiver extremamente seca. Nesse caso, você pode ficar tranquilo. Se você sentir que secou, pode passar que não vai afetar a camada de baixo. E isso para mim é importante, porque é o estilo que eu trabalho. Então depende muito do estilo que você trabalha. Para quem está começando e quer entrar nesse mundo de aquarela e acrílico, eu recomendaria a Camali, porque ela é quase um meio termo entre o acrílico e a aquarela. Porque ela tem a transparência da aquarela, que é muito importante. E ela tem a diluição e tudo. Ao mesmo tempo, ela seca rápido. Ela tem muita pigmentação. Então, ela é muito mais fácil de aprender, para quem for começar, do que pegar uma aquarela dessas mais comuns que tem no mercado. E diferente da acrílica, ela não fica com aquela textura plastificada, que depois você não consegue trabalhar com lápis nem giz por cima. O meu processo de arte, ele é formado por muitas e muitas camadas de sobreposição, para chegar no resultado que eu quero. Então eu passo por um processo muito caótico, mas que dá certo no final. Você vê que eu joguei um tom meio azulado, e agora eu estou vendo com um tom mais quente, para dar ainda uma sensação de pele. Porque a minha meta era fazer uma meia-luz, mas ao mesmo tempo que é uma meia-luz, você tem que dar o subtom da pele do Coringa lá. E olha só, essa pigmentação da Camale está diluída. E olha o quão forte é o pigmento. Aí você vê que eu consigo botar e diluir no papel mesmo. É só molhar na água, você consegue essa diluição. Fica bem tranquilo. E aí eu fui acrescentando as sombras que eu achei necessárias, sempre nos tons mais frios, para que desse certo esse efeito que eu queria de baixa luminosidade, baixa luz. Então aí eu fiz alguns efeitos de luz, já para deixar no esquema, para eu começar a visualizar se ia ficar do jeito que eu queria. Depois eu venho por fora com um pincel fininho, para dar uma marcação assim no final. E eu sou uma artista que vai indo e voltando nas coisas, né? Então faço a sobrancelha, faço os cílios, escureço um pouco mais perto dos olhos, escureço onde eu achei que é claro. Inclusive, essa é uma boa dica para quem está começando, seja sombrear, seja tatuador, seja o que for que você fizer, que for arte, começa do mais claro e escurece aos poucos. Porque se você escurece demais, você não consegue clarear depois. Apesar que com a aquarela da Camalha, eu consegui fazer isso. Vocês vão ver mais para frente. Mas a pigmentação é bem intensa. Você tem que diluir ela bastante, com bastante água, para você conseguir criar as camadas do seu desenho. Aqui eu começo a parte de baixo da boca do Coringa e já coloco uma luminosidadezinha que vai ter. E eu sinto que a pele dele em alguns lugares onde vai estar mais iluminado precisa estar um pouco mais quente. Então eu dou uma aquecida nesses lugares com os tons que eu tinha. Na verdade, eu usei vermelho, amarelo e branco. Então, eu fiz uma sombra que ele tinha na lateral da cabeça, que segue mais ou menos a linha do cabelo. Eu fiz bem clarinha, para depois ir escurecendo conforme a necessidade. Aí eu dei uma até... Quando você achar que foi demais ou ficou muito molhado, você pode dar uma secadinha com papel. Aí quando ele estava seco, eu tampei ele para começar a base da Lady Gaga, da Harlequina. Então eu comecei a jogar o mesmo tom que eu joguei nele de pele, assim, para formar uma base mesmo bem simples para começar. Vocês vão ver que é tudo muito... Parece que vai sair tudo horrível, mas no final dá tudo certo. Aí onde já é mais escuro, eu já vou dando um pouquinho de... É um roxo, um pouco mais escuro, né? Mas na verdade é um... Parece roxo, mas é um azul com preto. E aí com um pouco de mais avermelhado, eu passo nas áreas do rosto, que são mais quentes. Inclusive no pescoço ali, que vai ter uma sombrinha também, depois para mexer. Aí já jogo também os tons de luz dela, porque ela está mais próxima da luz, né? Ela está mais perto da luminosidade, ele está mais para cá. Então ela tem mais pontos de luz do que ele. E aí que vocês vão vendo a mágica acontecer, né? Olha como eu sobreponho as camadas, e elas não afetam e não tiram a de baixo, porque a aquarela geralmente, se você passar uma camada em cima de outra, ela tira a de baixo. Aí eu esquentei mais o rosto do Coringa, para vocês verem. Olha quantas mãos eu já passei, e nenhuma camada foi tirada. Nenhuma vez que eu passei tinta, ela foi... Ela tirou a tinta de baixo. E isso não acontece só com aquarela não, tá? Acontece com acrílico também. Essa é a primeira tinta que eu mexi, que eu consegui trabalhar com camadas bem rápidas, assim, com secagem rápida. E que a camada que eu jogava em cima, mesmo super diluída, não tirava a tinta da que estava de baixo. Olha aqui, eu acabei de passar uma camada no Coringa, eu volto com o azul nele, para escurecer mais o rosto dele. Eu ainda vou escurecer mais. E você vê que são camadas seguidas, e as cores não se... Não tiram uma da outra. Tipo, eu passar o pincel úmido, não tira a camada de baixo. Aí eu venho... Essa tinta está diluída, e olha essa pigmentação. É bem escura. Eu gostei bastante. Aí eu faço um pedaço da boca dele, e quando ela seca, é bem interessante também. Assim, eu gostei muito da secagem dela. Então, aí eu joguei uma luz no queixo, que ia ter essa luminosidade. Aí vou dando mais alguns detalhes, resolvo fazer já a boca dele, deixando o espaço do beiço de cima, né? Que vai ficar o beiço de cima. Aí você já vê que já vai ficando bonitinho, né? Já vai perdendo aquela cara de coisa estranha. E aí, eu com o pincel bem fininho, e com a tinta diluída, não preciso usar ela pura. Você pode diluir ela bastante. A pigmentação é realmente forte. E olha que eu usava uns pinguinhos de tinta. Então, é bem interessante. Aí, eu fui fazendo a sombra melhor do olho, dando mais definição, fui vendo os detalhezinhos que estavam faltando, e olha como fica as camadas uma em cima da outra. É bem legal mesmo. Bem interessante. Aí, eu volto no nariz, pra dar mais detalhe, mais definição, porque no começo, a gente só vai colocando as cores base, e vai trabalhando na definição, e escurecer o que precisa aos poucos. Pode ver que eu joguei mais uma camada de escuro, e a camada pegou super bem, não afetou as de baixo, ficou super uniforme. Eu gostei bastante. Talvez eu jogue até outra camada, eu não tenho certeza. Mas, eu escureço mais a sombra perto do cabelo, e o cabelo, aí eu venho com uma sombra roxa, e uma sombra mais avermelhada, no meio da face, assim, pra dar essa iluminação, essa profundidade. Aí, eu venho com um lápis, mas, você vê que com a aquarela, já fica um resultado interessante. Mas, eu adoro pintar com lápis de cor, então, eu venho com lápis de cor, e ele pega maravilhosamente bem, na aquarela. Então, eu não vou ficar aqui, também, falando muito sobre a parte do lápis de cor, e das outras técnicas que eu uso, porque o foco é falar da minha experiência com a Camara. Então, agora eu voltei pra Lady Gaga, né, e continuei dando os detalhes, vendo onde era um pouco mais quente, um pouco mais frio, trabalhando com uma tinta, tem uma pigmentação realmente boa. Eu vou pegar nessa parte da pigmentação, porque é muito boa. Inclusive, eu cometi um erro, que eu deixei aí pra vocês verem. Aí, eu escureço o olho dela, faço a sobrancelha. Aí, é, eu mostrando a tinta. Aí, eu vim com preto, pra fazer, né, os cílios, fazer algumas linhas, de marcação, fazer ali o delineado. Aí, eu peguei o azul, pra fazer uma parte da bochechinha, da que tava mais escura. Que eu até escureci um pouco demais, mas depois eu vou conseguir clarear isso aí com aquarela mesmo, sem ajuda de nada. Vocês vão ver. Então, eu fui, é, marcando as sombras, onde era a luz, onde era as sombras. Quando você, quer tirar um, acha que colocou demais, você pode usar um pouco de papel higiênico, dar uma batidinha, assim. Mas tem que ver se o resto não tá molhado, né? Senão, você vai tirar de tudo. Aí, eu fiz um esboço da boca dela, do que seria a boca dela. E, fui trabalhando. Aí, eu comecei a jogar umas cores no cabelo, com um pincel muito pequeno, porque eu queria fazer a luminosidade. Aí, eu peguei o branco, esse branco eu peguei, pra misturar no azul com vermelho, e fazer um roxinho. É, era o azul com um pouquinhozinho de vermelho só. Porque eu queria fazer esse roxinho, mais ou menos, que eles têm, que tá num tom... Eu não sei explicar esse tom. Esse tom aí, vocês estão vendo? Então, aí, depois eu vim com os tons quentes, porque, como ela é loira, ela reflete mais a iluminação, né? Então, joguei mais espertamente, com um pincel maior, uma base aí no resto do cabelo, e voltei pro rosto dela, pra jogar o azul de novo, pra ficar no tom mais parecido com o dele, e... Ela tinha um laranjinha na bochecha, um laranja meio rosado na boca, e eu fui colocando esses tons. Olha quantas camadas eu coloco. Eu achei muito impressionante. Aí, eu jogo outra camada, aí, venho trabalhando, eu vou ainda escurecer esse nariz, vou escurecer algumas coisas, aí, eu joguei um pouco de azul no cabelo, pra deixar o rosto secar. Muitas dessas coisas, assim, que a gente faz, de tipo, ah, eu vou com um pedaço, pra dar tempo da tinta secar, entendeu? Você também não pode ficar, é... três horas no mesmo lugar, você tem que dar tempo das coisas secarem, pra você conseguir trabalhar nela. Então, voltei, dei mais uma delineadinha, aí... dei uma escurecidinha, onde eu achei que tinha que escurecer, e aí, deixei a marcação da bochecha, aí, tá o erro. Eu fui testar, pra ver se o branco pegava em cima do azul escuro, e no final, pegou, e eu não consegui tirar. Isso não acontece com aquarelas, é muito difícil. Então, eu vi que eu conseguia clarear os tons escuros, aí, você pode ver que eu vejo com o azul mais claro, em cima do tom escuro dos olhos da gaga, e consigo clarear ele. E eu faço isso também na boca, ou a boca, eu venho com umas partes mais escuras, e eu vou clareando. E isso eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha visto uma aquarela que o branco eu conseguisse colocar num lugar, e ele ficar como uma luz mesmo. E deixei outra demonstraçãozinha, de quão bem o lápis pega nessa aquarela, pra vocês verem. E esse foi o resultado. O que vocês acharam? Eu adorei, eu achei que eu consegui passar essa ideia de pouca luminosidade, eu achei que ficou muito bonito, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.